Mota a casa à venda, vamos dividir os bens Tudo que eu tenho, e tudo que tens Bota a casa à venda, bota a casa à venda Os direitos são iguais, nem mais pra mim, nem menos pra você Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Bota a casa à venda, bota a casa à venda Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de poeria e orgia E violão, boate e cabareta Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não é nós minha Se afossou de tudo, mas me deixou a paz Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Para vender o que eu tinha Para viver de poeria e orgia Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não é nós minha Se afossou de tudo, mas me deixou a paz Chama, 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 chama na venda Chama, chama, chama na venda Bota a casa à 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 venda Eu não quero mais viver com você Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não é nós minha Se afossou de tudo, mas me deixou a paz Bota a casa à venda Bota a casa à venda Bota a casa à venda Eu não quero mais viver com você É isso aí, bota a casa à venda É isso aí, bota a casa à venda